Reforço no combate a incêndios florestais. Desde maio, o Instituto Chico Mendes contratou mais de 1.700 brigadistas que foram distribuídos em 100 unidades de conservação nas áreas mais críticas do país. O reforço na mão de obra é necessário devido a dois fatores que juntos podem destruir a biodiversidade das unidades de conservação. A seca e a ação do homem. O incêndio natural é causado por raio, é o único que nós consideramos. Então ele normalmente está associado a chuvas. Então ele acontece no final da época chuvosa ou no início da época chuvosa, mas para o final do ano. Fora dessa época, que é a época de seca, nós não temos raios, muito poucos raios. Consequentemente, não temos fogo de raio, não é uma coisa muito comum nessa época. Então os incêndios são causados por humanos, são incêndios antrópicos, que podem ser criminosos ou não. De acordo com o Instituto Chico Mendes, o aumento do contingente, aliado ao uso de equipamentos como helicópteros, carros-pipa e abafadores, proporciona melhores resultados no controle de incêndios. Prova disso é que a área queimada nas unidades de conservação espalhadas por todo o Brasil já é menor que em anos anteriores. Em 2010, foram 340 mil hectares de unidades de conservação queimados. No ano passado, o número caiu para 115 mil. E até 31 de julho de 2012, a área atingida chegou a 94 mil hectares. A maior parte dos registros do primeiro semestre ocorreu nas regiões consideradas mais críticas, como Minas Gerais, Norte de Tocantins e região sul do Amazonas. Em 2010, 25% do Parque Nacional de Brasília foram destruídos pelas chamas. Desde então, nenhum outro incidente foi registrado no local. Ainda assim, as cinco bases de plantão espalhadas pelos quase 43 mil hectares da área ganharam novos integrantes. Só nesta base da unidade de conservação, 14 novos brigadistas foram chamados para reforçar a equipe por um período de seis meses. O trabalho de monitoramento é feito por terra e também pelo alto desta torre. De cima, a vista é privilegiada e é de lá que o brigadista fica de olho em qualquer movimento diferente. Qualquer sinal de fumaça é deslocado primeiramente à moto, porque a moto você tem maior agilidade. E confirmando o incidente, imediatamente já são deslocados as patrulhas, já com os brigadistas, para o primeiro combate. O Daí já trabalhou como brigadista predial, salva-vida civil e desde maio atua como brigadista florestal. Ele diz que mesmo sendo uma função provisória, trabalha com muita vontade. É muito gratificante para que você possa preservar, preservar para o futuro. Então, apesar de ser de seis meses, a gente faz o trabalho da melhor forma possível e é muito gratificante para nós.